Olá, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo, e hoje eu com o set de LEGO Star Wars 75139 Battle on Takodana, ou em português, Batalha em Takodana. Este set foi lançado em 2016, como parte dos sets lançados para o filme Star Wars, O Despertar da Força. Ele é composto por 409 peças e acompanha 5 minifigures. E pra vocês ficarem sabendo, vou deixar aqui na descrição o link para o Instagram do canal. A construção do set é muito interessante, ela acompanha diversos play features, e eles conseguiram reproduzir de maneira até interessante a locação do filme, que inclusive também é um dos mapas jogáveis de Star Wars Battlefront 2. Essa construção permite que você mantenha a muralha dela assim, toda para o lado, ou assim. É possível até mesmo fechar ela pra cá. Assim, você pode deixá-la do jeito que achar mais interessante. No entanto, este seria o jeito mais correto de deixá-lo, de acordo com o que vemos no filme e no jogo. O nível de detalhe desse set também é bem interessante, como por exemplo a bandeirazinha aqui do lado, que por sinal é uma espécie de tecido, e fica preso por esta barra cinza. É possível remover essas torres que estão aqui na frente, para colocar elas separadas da construção principal, ou mesmo, caso você tenha outros sets da primeira ordem, para simular a batalha, deixando ela destruída, derrubada, ou alguma coisa parecida. Ela, por sinal, é bem bacana. A construção dela é simples, mas imita bem o que vemos no filme. Vou retirar a outra pra gente poder ver uma função que ela esconde próximo à porta, que se pressionarmos o mecanismo aqui atrás, para simular os estragos que a primeira ordem causa em Takodana, ela voa esses plates um por um, para simular pedaços do degrau voando. Na parte ruim, quando a gente faz isso, é porque voa plate para tudo que é lado, mas ainda assim, é um plate feature bem interessante. Também é possível derrubar a árvore que está aqui no canto, e derrubar a muralha, mudá-la de posição para poder dar para ver melhor. E se rodarmos uma engrenagem que tem aqui na parte de trás, vou mostrar daqui a pouco, podemos rodá-la para cima. Essa parte também cai, mas não deu certo dessa vez. Tirando os troços da frente. Eu achei os detalhes da muralha muito bonitos, esse formato com arcos aqui do lado ficou muito interessante na construção. E para quem gosta de fazer moca de castelo, acredito que isso aqui possa ser um design interessante de se colocar nas construções. Um detalhe também muito interessante, são esses diversos tijolos aqui, que acrescentam um pouco de textura na muralha. Levantar a árvore aqui para a gente não estragar as folhas, mostrar na porta, que também pode abrir. Ela tem um mecanismozinho bem simples na parte de trás, que quando movemos, abre e fecha a porta. O problema é que se a gente mexer errado, ela passa do limite e a porta simplesmente vai. Mas isso não é tão difícil de ser operado. Um detalhe muito bacana, que foi aproximado à câmera, são essas frestas no meio da muralha. Vou mostrar a parte de trás para vermos os mecanismos. Essa é a engrenagem que podemos rodar, para poder derrubar os pedaços da muralha, só que é preciso rodá-la com um pouco de força para poder fazê-la sair voando. E aqui é o que levanta e derruba a árvore. Aqui estão os mecanismos da porta, e o que precisamos pressionar para poder disparar os plates um por um lá na frente. Uma outra coisa que esse set tem escondida é esse pequeno baú. Se rodarmos aqui para o lado, de um jeito bem sutil, ele solta essa caixa, que está vazia, mas no caso ela serve para podermos colocar o sabre de luz que está na mão do fim deste set. E uma coisa que vale a pena ser mencionada, é que só é possível acessar esse mecanismo, se o muralha estiver desse jeito. Diz assim, ela fica travada. Dos minifigures na primeira ordem, temos 12 Soundtroopers e o Kylo Ren. Esse Soundtrooper é o que luta contra o fim, que está utilizando uma tonfa de choque. É uma pena que não conseguiram acrescentar efeito de energia nessa construção, mas ainda assim, serve muito bem. Inclusive, a Jean Erso também vem com essa mesma construção. Ele também acompanha um blaster. E como de costume, eles também são pintados na parte de trás do tofo. E o rosto dele vem com a minha velha frustração, com os Soundtroopers e clones de Star Wars. O rosto é o mesmo que estamos vendo já há bastante tempo. Com os clones até faz sentido, mas os Soundtroopers, eles não são clones. Mas colocando de volta, os dois a propósito têm o mesmo rosto. E temos aqui também, a minifigure do Kylo Ren. Que por sinal, é de longe meu personagem favorito da nova trilogia. Ele vem com um sabre de luz, uma capa de tecido na parte de trás, e o capacete, que por sinal é removível. Mostrando um pouquinho mais de perto os detalhes do torso, ele vem com essa capa desenhada e alguns detalhes metalizados. O capacete também possui vários detalhes metalizados, transmitindo muito bem a essência do que vemos no filme. A parte de trás do torso dele também é pintada. Colocando ele aqui de volta, para removermos o capacete, e mostrar o rosto dele. Ele acompanha esse rostinho bem zangado. E na parte de trás, um rostinho ainda assim zangado, mas não está gritando. Mostrando mais de perto os detalhes do rosto. A expressão dele é bem interessante, por sinal. E ele também acompanha um cabelo, para você poder utilizar a Minnie sem a máscara. Particularmente, eu não gostei tanto da peça de cabelo que utilizaram no set. Mas, de qualquer forma, ficou muito bacana. E nos possibilita utilizar a Minnie dos dois jeitos. Do lado dos mocinhos, temos o Finn, e más Katana, a dona do estabelecimento que acompanha, que é a primeira ordem de ataque. O Finn, vemos ele utilizando a jaqueta que ele ganha de Paul Dameron. Os detalhes dela são muito interessantes e bem bacanas, muito próximos ao que vemos no filme. A parte de trás do torso dele também é pintada. Ele acompanha como arma um sabre de luz. E ele também acompanha a dupla face. Tendo a outra, embora seja uma expressão séria, ele não está gritando ou rangendo os dentes, igual a primeira. E a máscara é uma minifigure. É exclusiva deste set. A pintura dos toços dela, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto, porque ela é bem interessante. É muito, muito próxima ao que vemos no filme. E os detalhes dela eu achei bem interessante. E a pecinha de cabelo dela também é bem bacana. Quando este set saiu, ele não era dos mais baratos do tema. Mas felizmente, meu irmão conseguiu pegar ele a um excelente preço bem recentemente. Se você... E de modo geral, eu gostei bastante deste set. Ele me surpreendeu. Pois quando eu via ele pela caixa, eu não achava ele tão interessante assim. E embora assim, principalmente as muralhas, estejam fora de proporção com o que vemos no filme, no quesito à altura, o set conseguiu reproduzir de um jeito bacana e interessante o que vemos no filme. Então, se você é fã de Star Wars, principalmente se você curtiu a nova trilogia ou as personagens dela, este set vai te agradar bastante. Mesmo que seu objetivo como colecionador seja ter sets para exposição, pois ele é bem interessante. Além de vir com a minifigure inclusiva dele. E o Kylo Ren, que geralmente não vem em sets mais baratos. Ah, e se vocês estão gostando do vídeo, por favor, não esqueçam de encaixar o seu like aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Espero que todos tenham um bom dia. Valeu e até a próxima.